Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O último a queima de 1 bilhão de tokens Shiba envia a taxa de queima de Shiba Inu para mais de 12 mil por cento. Um total de 1 bilhão de Shiba Inu foi queimado nas últimas 24 horas, elevando a taxa de queima da criptomoeda canina em mais de 12 mil por cento. Nos últimos dias, mais de 2,2 bilhões de tokens Shiba foram queimados. De acordo com dados da plataforma de rastreamento de queima Shiba Inu Shibur, 1,04 bilhão de tokens Shiba foram queimados nas últimas 24 horas, o que significa que a taxa de queima da criptomoeda aumentou 12 mil 448%. De acordo com os dados disponíveis, um total de 410,30 trilhões de Shibur foram queimados desde que a criptomoeda foi lançada. Inicialmente, Shiba Inu tem um fornecimento total de um 4 trilhão de tokens, mas 50% deles foram bloqueados em um contrato inteligente para fornecer liquidez na exchange descentralizada Unisva, enquanto a outra metade foi enviada ao cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin. Buterin pegou uma grande quantidade de Shiba, na época um bilhão de dólares na criptomoeda, e doou para uma instituição de caridade na Índia, juntamente com quantidades significativas de outros criptoativos inspirados em cães, incluindo o do Jellomars. O cofundador do Ethereum então pegou cerca de 90% dos tokens SHIB que foram doados a ele e os queimou em uma transação que removeu mais de 410 trilhões de SHIB de circulação. A comunidade Shiba Inu, desde então, reforçou seus esforços para queimar SHIB. Isso inclui festas de queima organizadas pela Bigger Entertainment e empresas que usam parte de seus lucros para queimar tokens. Conforme relatado, a equipe por trás da criptomoeda anunciou o lançamento de um portal de queima de tokens que deve ajudar a comunidade a queimar tokens, ampliando seus esforços para reduzir o suprimento circulante da Shiba Inu. Em uma sessão AskMeneFim, Ama, nas mídias sociais com o Vacheguru, o membro da equipe do Shiba Inu, a Xangel, observou que quando uma nova versão da exchange descentralizada do projeto ShibaSwap for lançada, ela incluirá um portal de queima. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!